Vai pra cima da marcação, grande driblando, toque pra dentro da área, vai sair o gol do Aluísio! Gol! Aluísio, gol do São Paulo! Contra-ataque bem feito, ginga do Osvaldo, entortou o Vitor Ramos! No cruzamento, um desvio e a bola se ofereceu, limpa, fácil, simples, pro Aluísio se ajeitar, bater de primeira pro fundo do gol! Aluísio faz o terceiro gol dele no campeonato brasileiro, Aluísio abre o placar para o São Paulo, Aluísio, camisa 19, São Paulo, 1, vitória a 0. Na fase complicada, um gol com 10 minutos na casa do adversário, faz bem. Um congestionamento de camisa vermelho e preto, olha que dá, outro ataque, veio o Dinei pra fazer o gol de empate, limpou, bateu, um grande gol! Gol, gol de Nei! Gol do Vitória! Contra-ataque bem armado, o escudeiro lançou, se o Aluísio teve percepção do lance pra se posicionar corretamente, o Dinei foi o Renato Cachá que meteu a bola pra ele, o Dinei teve tranquilidade de quem sabe também fazer o gol, pra encarar o Edson, tirar na ginga, na velocidade, na passada, ficar na frente do Rogério e mandar pro fundo do gol! O terceiro do Dinei no campeonato brasileiro, camisa 9, empata o jogo. Edson foi ótima, sobrou a bola pro Max Biancucci, acabou a errada do Rodrigo Caio! Gol, gol do Vitória! Bola parecia dominada pela defesa do São Paulo. Não foi feliz o Rodrigo Caio no corte do Lucas, a passada, o Lucas corta na passada que ele vem, ele ia passando pela bola e pisou na bola! E aí ela sobrou pro Max, e no chute do Max pode ser até que ela tenha desviado ainda do Rodrigo Caio, pra encobrir o Rogério e ir pro fundo do gol! O quinto do Max Biancucci no campeonato, o argentino vira o jogo para o Vitória, 2 a 1. Eu falei do emocional, e parece que o emocional também pesa. Pode ser que se organizar, discute uma vaga da Libertadores, eu tenho dúvida, gente. A Luiz, a Luiz, o drible caiu, o Juiz marcou a falta, ele cartou amarelo, o Juiz, não, ele não, não. É um diálogo rápido, né? Acontece, não vai se dar de cara. Mas era pro cartão? Não, era falta de gol, falta de gol, era falta de grande intensidade. A câmera lenta talvez até implique um pouco a entrada do jogador, mas não achei que foi pro cartão. Partiu o Rogério pra cobrança. Por cima da barreira, pro gol! Gol! Rogério! Gol do São Paulo! E bateu bem, foi tanto tumulto, foi tanta discussão pra barreira, parece que só o Rogério ficou concentrado. E com que perfeição que ele pegou nessa bola. Reparou a curva, ela entrou a rente, a trave, se estica todo o Wilson sem chance. O Rogério Senni, o camisa 1, manda a bola pro fundo do gol e empata. Tudo igual, 2 a 2. Fabrício que tava afastado desde o dia 10 de maio, depois da eliminação de São Paulo, na Libertadores da América. Paulo Autori pediu pra reintegrar o jogador. Vem aí o time do Vitória, Nino recebeu o cruzamento, olha o gol do Max Biancucci! GOOOOOOOL! De novo o Max Biancucci, gol do Vitória! Quando dispara pelo lado do campo o time do Vitória, olha o domínio feito, o passe pro Nino. O Renato Cajá deixou o Nino em ótima situação, primeiro o bom, o lindo domínio na verdade. Com uma letrinha ele tirou o Juan, saiu do Michael, deixa o Nino em ótima situação. Max Biancucci toca de primeira pro fundo do gol! Max Biancucci, mais um do Biancucci, 6 gols, ele é o artilheiro do Brasileirão. Faz o segundo dele no jogo, o sexto no campeonato, o Vitória ganha por 3 a 2. O Cajá tá completamente absolvido, Cajá.